Sampaio Correia O esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia O nosso esporte o mais antigo esquadrão Sua camisa encarnada verde e amarelo Veste o gigante do esporte em constante duelo Sampaio Correia Time de escola Maior torcida, tradição e futebol Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia O nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia